Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esta make com a Pink Lemonade e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A gente vai fazer uma maquiagem com kit de sombras da Ruby Rose, o Pink Lemonade que ficou devendo aí eu fazer uma make com vocês, tá? Eu já estou com a pele feita e sobrancelha, usei tudo aqui da dona Ruby Rose eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, certo? Então a gente já vai começar a maquiagem, eu vou começar usando esse tom aqui vou usar um pincel fofinho, a gente vai aplicar por toda a região do olho canto externo, pálpebra superior e côncavo, tá? Vou usar agora um pincel de esfumar menorzinho, a gente vai usar esse tom aqui agora, tá? Só que a gente vai fazer um movimento parecido dessa vez, só que você não vai subir para a pálpebra superior, só canto externo e côncavo. Ó, vou vir agora com um pincelzinho um pouquinho mais denso, a gente vai usar esse tom aqui, mais escuro vai aplicar no canto externo, vai deixar esse tom aqui do meio Olha só, vou usar um pincelzinho enxanfrado, mesmo tom, a gente vai aplicar bem, a gente auxilia só no canto externo Vou usar o pincel de delinear e esfumar, vou dar uma esfumada usando esse tom aqui agora Vou molhar o pincel com o Perfect Glow E aqui no canto interno a gente vai usar esse tom aqui, ó Aplica também bem no canto interno Ó, amores, se você quiser, você pode deixar assim, tá? Eu vou usar o delineador em gel, vou passar bem rente aos cílios Ó, amores, é bem rente aos cílios, nem precisa puxar gatinho, tá? Vou usar agora a máscara Crazy Lash Vou vir com a palheta brilhante da Ruby Rose A gente vai usar esse blush aqui, rosado Vou usar o iluminador Pra gente finalizar, eu trouxe duas opções aqui de batonzinho, é da linha Fels Esse aqui é o 363 e o 359, os dois vão ficar bonito Eu vou ficar com 359, a gente vai passar E a azul maravilhosa está prontinha a nossa make, amei muito Lembrando que todos os produtinhos que eu usei nessa maquiagem Está aqui na descrição do vídeo Na ordem que elas for aparecendo E as cores usadas E eu amei muito, muito, gente Amei, amei a make com a palhetinha Pink Lemonade E é isso, gente Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos E novas gestões de tema Escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Escreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair E é isso, muito obrigada Beijo, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.